Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, primeiramente, bora curtir esse vídeo, ativar o sininho, compartilhar com o amiguinho, se inscrever no canal, e é isso aí. E começando aqui com o Elmo de Aquário, né, que eu iria fazer faz tempo. Eu tô aqui com a minha máscara básica, em formato de capacete, um negócio verde estranho. Que eu fiz quando fui fazer o capacete da Jenny Foster. Então, é só colocar o papel machê, eu já tinha deixado o papel embaixo, no formato mais ou menos. Aí eu tô ajeitando com o estilete, nem precisava, porque depois ia cortar, ia ter tanta reviravolta nesse negócio, que nem precisava ter feito isso. Enfim, é opcional. Então, aí eu fiz por partes, eu não fiz tudo junto, porque eu fiz separado a parte de trás, né, a parte que vai do lado. E aí eu tô mostrando não sei o que, mas enfim. E até então, tava cabendo na minha cabeça. Olha que lindo, tava certinho, né? Depois eu vi caindo, né? Descendo ladeira abaixo, mas é isso aí. E aí seco, né? Deixei secando aí uma semaninha aí, não seco mais no micro-ondas, porque não cabe mais também, não tinha como enfiar esse trambô aí no micro-ondas. Aí deixa secando naturalmente, aí no sol pegando um ventinho, e vai ficar desse jeito. E lembrando que depois que ela seca, ela não colhe, né? Ela seca, né? Então, dá uma diminuída, assim, né? Não colhe, mas enfim. Aí eu fiz o formato da parte lateral num papelão. Eu desenhei mais ou menos. Só pra poder me guiar na hora de colocar o papel machê. Você vê que eu coloquei o papel machê e não coloquei nada embaixo. É só o papel machê mesmo, porque o negócio fica bem duro. Bem bacana, né? Mas depois eu coloquei um papelzinho embaixo pra reforçar. E aí, nota-se que está pequeno, né? Olha que linda essa máscara toda rachada. E aí eu fiz a emenda, porque eu tinha feito, mas não fiz no tamanho ideal. E depois de seco, ó, tava bem fechadinha, né? Bonitinha, cabia na minha cabeça. E aí eu só aumentei a parte da frente, porque tava pequena, né? De fato. E coloquei em cima, assim, pra fazer aquela curvinha bonitinha. Olha que bacana que ficou. Tudo no papel machê e vai na fé. E aí, tava cabendo aí, ó. Tava bonitinho, tal. E ela teve tantos rachados. Aí, ela já tava no formato que ela terminou. Ou seja, tava maior que a minha cabeça e é só de enfeite. Esses papel aí, fita crepe, era tudo rachado. Eu entortei tanto isso pra poder caber na minha cabeça. Assim, né? Fechei ela mais. Que foi rachando, rachando, rachando. E aí eu perdi a paciência e ficou do jeito que tá. E aí eu tava fazendo esses formatinhos aí, esses negocinhos. Que foi meio que desnecessário, porque depois eu coloquei biscuit, né? Então, é opcional. Até aí, até então, achava que eu não ia colocar biscuit. Que ia ficar desse jeito. E aí, eu tô passando aquela receitinha de maisena com cola. Que tem um vídeo aqui no canal, no shorts, em algum lugar. E tem que passar várias vezes pra ficar branco. Olha lá, que bonitinho. Fica bem maciozinho. Não sei explicar muito como que fica, mas fica macio. Fica melhor que a massa corrida. Ela não necessita lixar. Aí, eu tô dando um acabamento, porque eu tinha pintado. E reparei que tinha ainda uns buraquinhos. Então, eu dei uma lixadinha só pra, né? Disfarçar. E refiz aí a marcação. Que, sem necessidade, né? Mas, tá aí. E aí, ela fica branca desse jeito. Várias vezes eu passei essa maisena. E aí, eu tô pintando de branco, porque eu ainda achava que eu ia fazer desse jeito. Até que eu tive a ideia de fazer o quê? Colocar o biscuit pra fazer os detalhes. Porque eu fui ver que é mais alto, né? Essas partes onde eu tô colocando o biscuit, ela é um pouquinho mais alta. Dava pra deixar com papel machê? Fazer com papel machê? Dava. Só que eu ia ter que lixar. Fazer toda uma estrutura. E eu não tenho, tipo... Ferramenta pra isso. Poderia ter feito a mais, né? Na hora que tava fazendo, quando o papel machê tava mole. Mas, eu não fiz. Então, eu preenchi com o biscuit, pra deixar mais alto. E, pra deixar o biscuit certinho, lisinho, aí eu tô mostrando, né? Fechando esse buraco. É só passar água e alisar, né? Com a mão. E aí, ele vai ficar certinho, ó. Não vai ficar com essas partes maiores. É só apertar, passar água e alisando o bichinho. Ah, e não se esqueça. Você que tá assistindo até agora, até esse momento, curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Manda pro coleguinha que gosta de Cavaleiro Zodíaco. E ative o sininho. E essa tinta dourada, ela bem rala. Então, tem que passar várias vezes. Uma coisa que eu não falei, é que eu tinha colocado arame por dentro. Pra não quebrar mais. Eu não filmei, porque foi a parte que já tava quebrando tanto, que eu nem quis filmar. Então, por dentro tem uns aramezinhos aí no formato de arco, pra segurar melhor o elmo, né? Pra ficar bonitinho nesse formato e não quebrar. E aí, foi tudo no biscuit. O biscuit, esse do meio, eu coloquei mole mesmo e modelei no lugar. E uma dica é passar cola, né? Super cola, que aí quando ele seca, ele não encolhe. Porque o biscuit, geralmente, ele encolhe, né? Então, ele não vai encolher, porque já tá colado lá. Então, eu passei cola e coloquei o biscuit por cima. E aí, foi a minha tinta, que eu fui pintando por partes. Não sei porquê. Pintei esse dourado por partes. Eu comecei, depois parei, depois pintei outra parte. Aí, pintei esse negócio no meio. E depois terminei de pintar o dourado. Não me perguntem por que eu fiz isso, mas enfim. E aí, eu tô pintando com o dourado um pouco mais escuro. Porque eu reparei que essa parte é escura. E a parte dos detalhes, né? Então, ó, dá pra ver que é mais clarinho. Aí, eu deixei ela mais escura e outros detalhes claros. E ficou assim. Essa coisa linda. Tá tão bonitinho. E quem quiser usar, por dentro, é só colocar EVA. Eu não coloco, porque fica tudo aqui de enfeite. Mas, pode colar, né? EVA preto. Aí, fica até melhor no rosto. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E aí, fica até o próximo vídeo.